A Comissão de Educação do Senado aprovou um projeto de lei que permite que alunos do FIES, que foram financiados, tiveram os estudos financiados pelo FIES, possam quitar a dívida, prestando serviço público. É interessante essa troca sugerida, né? Não tem dinheiro, presta serviço para pagar o financiamento que o Estado te deu. O que é que diz o texto que foi aprovado, Soraya Launde? Explica um pouquinho melhor pra gente. Bom dia. Explico sim, Colombo. Bom dia pra você, pra Lívia. Bom dia a todos. Bom, como você disse, é uma sugestão, né? Alternativa da proposta original do projeto de lei 3652, que anistiava já todos os débitos dos estudantes, independentemente do requerimento do devedor. Então, a relatora, a professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, incluiu uma contraproposta, né? É uma condição. Pra que a dívida seja apertuada, o profissional, então, ele tem que atuar em programas de apoio de serviços públicos, em escolas, serviços de saúde ou em outras áreas de política pública, conforme a formação adquirida nessa graduação ou no curso que tiver sido financiado pelo FIES. A senadora professora Dorinha diz que o seguinte, o FIES, ele é um importante programa, não só pra ampliação do acesso ao ensino superior, mas de financiamento. E por isso mesmo, obviamente, ele tem que ter recursos disponíveis pra que o programa consiga dar continuidade, né? Ela diz ainda que é sabido que o pagamento feito por quem obteve o financiamento que mantém o programa funcionando, justificou, portanto, a senadora. Então, como funcionaria, né? Pra cada semana de trabalho com cargo horário de, no mínimo, 20 horas, o estudante vai quitar uma mensalidade em atraso. No parecer da matéria, diz o seguinte, tem um trecho que fala, a proposição do senador Cleitinho visa a suprimir essas dívidas, permitindo que os atuais estudantes e os formados que utilizaram o FIES e acabaram não conseguindo cumprir com todas as suas obrigações relativas à amortização, possam ficar livres do peso dessa dívida e passem a se dedicar, então, às suas vidas profissionais mais livremente. Só pra vocês terem uma ideia, o total de dívidas já chega a quase 11 bilhões de reais, com mais da metade dos beneficiários, com parcelas atrasadas. Então, essa proposta quer ajudar esses profissionais inadimplentes, pra que eles não sejam incluídos na dívida ativa, perdão, da União, que poderia prejudicar ainda mais a entrada desses profissionais, desses estudantes no mercado de trabalho. Mas a matéria ainda segue pra votação da Comissão de Assuntos Econômicos. Valeu, Soraya. A Soraya Lawande, ao vivo e direto de São Paulo.